Preguiçosa, porca, bagunceira, cebosa, são alguns nomes que eu levo aqui nessa internet por estar gravando a minha realidade aqui pra vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leila, sou casada, sou uma de três meninas e gravo aqui a minha rotina de dona de casa pro YouTube e compartilho toda a minha realidade sem nenhum filtro, minha gente, porque a vida dona de casa não é fácil, como vocês sabem, né? E hoje vou gravar mais um vídeo de rotina aqui pra vocês, de faxina, muita faxina, muita motivação de limpeza, muita organização, gente. A cara tá um nojo, assim que eu acabei de mostrar essa ação da minha casa pra vocês, né? Meu Deus do céu, sempre a casa bagunçada, sempre desorganizada, mas não é falta do que a gente fazer não, né gente? Porque sempre eu tô aqui, todo dia arrumando minha casa, organizando, limpando, lavando roupa, passando pano no chão, gente, mas não falta o que fazer. Parece que serviço de casa dá e cria, minha gente. E daí eu tô aqui, né, na luta, tentando dar conta, dando o melhor de mim, mas tem hora, minha gente, que o serviço sufoca a gente, porque a gente pra dar conta de tudo sozinha não é fácil, né? Uma casa com cinco pessoas, gente, praticamente só pra uma limpar, não é fácil não, né, gente? Então, teria que ter um empregado doméstico pra ajudar a gente. Como a empregada aqui sou eu mesmo, né? A faxineira, sou a cozinheira, sou a passadeira, sou a lavadeira. Então, gente, sou mil e uma utilidade e às vezes fica um serviço sufocado, né? Muita coisa pra fazer. E as crianças pra cuidar, né, gente? Não é fácil manter a casa limpa e organizada, você vai fazendo, vai arrumando, e as crianças vêm atrás bagunçando e também vão ser hipócritas, né? Tem hora que os adultos bagunçam muito mais que as crianças. A gente bota uma coisa no lugar, pega uma coisa no lugar e não devolve aquele lugar, já deixando jogando em qualquer canto. Quando você ver, já fez aquela bagunça, aquela desorda, aí você vai ter que arrumar tudo novamente. E acaba sendo um ciclo sem fim, né, gente? Então, acaba que nunca falta serviço o que fazer. Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vocês estão bem, gente? Gente, eu confesso pra vocês que eu não tô muito bem. Eu tô muito rouca. Eu acho que dá pra perceber pela voz. Mas mesmo assim, eu quis muito estar trazendo conteúdo aqui pra vocês, né? E é isso, gente. Bora, né, faxinar. Bora limpar a casa, porque dona de casa é assim. Mesmo um duende tá aqui de pé, né? Não tem essa não, gente. E aí, tamo dando coraçãozinho, gente. Beijo. Também quero aproveitar e dar um beijo pra todos os meus inscritos que assistem os meus vídeos. Muito obrigada por cada comentário. Muito obrigada pelas curtidas. Muito obrigada por estar aqui. Sintam-se abraçados nesse dia, nesse momento. Quando vocês estiverem assistindo aqui esse vídeo. E não vai me enrolar, não, menina. Já comecei a faxinar do outro lado. Porque eu já comecei a atuar aqui na ativa. Atuar e lavo nas paredes do meu banheiro. Tá muito mais impregnado o lodo que não sei mais o quê. E eu falo mesmo, gente, não escondo pra ninguém, não, né? Quando tá limpo eu mostro, quando tá sujo eu mostro. E daí, quando tá sujo eu venho aqui limpar junto com vocês, né, gente? Pra deixar limpinho. Eu motivando vocês daqui e vocês me motivando do outro lado. Então, bora se motivar, menina. Já se levanta, já vai na tua casa. Vai lavar essa louça que tá aí, né? Eu sei que tá aí pensando na morte da bezerra e a casa toda pra arrumar, minha irmã. Então, mulher, não tem o que esperar, não. Sinto muito, é tu mesmo. E é isso, gente. Bora cuidar, bora ir à luta, bora arrumar nossa casinha. Daqui a pouco vai tá bagunçado de novo. Vai tá bagunçado de novo. Mas pelo menos a gente tem a consciência limpa de que a gente fez, né? E agora vamos esfregar esse chão. Menina, mas esse chão tá tão nojento, tão cheio de lodo, lama, sei lá o que que é isso. Elimo, que chama. Então, mas tá bem ceboso, gente. Porque o lugarzinho que se suja é banheiro, minha irmã. Não sei se é aqui que tem muita gente. Pra mim é muita gente, né? Porque cinco pessoas, pra usar um banheiro só, eu acho muita gente. Mas enfim, taquei sabão aí sem pena esse chão, gente. Já espuma não quer sair. Já joguei água bastante. E graças a Deus, gente, comprei um rodo. Comprei um rodo, porque não dá pra ficar em casa sem um rodo. Meu rodo tinha quebrado, mas tava passando aí pro perrengue. Mas deu certo comprar um rodo e agora eu vou limpar também esse armado, meu povo. Ô, gente, tô colocando aí um álcool, porque não tem outra coisa pra limpar. Só tem álcool, né? E não tem um vinagre, não tem nada dessas coisas em casa. Então, tem verde. Verde eu nem conheço mais. Faz tanto tempo que eu não uso um verde que eu não sei nem a imagem, nem como é que é verde. Não lembro mais nem a cor. E é isso, gente. Dei a limpezinha, é o lugar onde eu deixo meus pratos, meus copos. Só que eu não tenho muito prato, não, gente. Eu só tenho uns quatro pratos só. E copo de vida, eu não tenho nenhum. Só tenho um copinho bem pequenininho que eu comprei no dia desse pra eu beber café. E é isso. Mas o resto é tudo de plástico mesmo. E eu tô limpando aí por fora. E é isso, gente. Eu tenho vontade de comprar, assim, aquele jogo de prato bem bonito, né? Mas eles são bem caros, gente. Mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo, né? Uma hora vai chegar a minha vez. Eu espero que chegue, né, gente? Eu espero na minha vez. Tô na fila. Já peguei a senha, mas nem sei qual é a senha, não, sabe? A senha é um segredo pra ser revelada ainda. Mas uma hora chega a minha vez. Não é possível, né, gente? E agora bora ir, né? Cuidar nessa pia, nessa limpeza bancada. Gente, mas olha o tantão de louça que tem nessa casa, nessa pia pra lavar. Minha irmã, parece que um batalhão todo de comer nessa casa, minha irmã. É louça suja demais. Mas não, gente. Foi só eu, meu marido e as minhas três filhas, né? Só cinco pessoas, gente. O tantão de louça aí tem pra lavar, minha irmã. Eu nem separei hoje, não. Vou lavando aí o que ia aparecer na minha frente hoje. Eu quero terminar essa faixinha. Tô arrechada. Então, já vou lavando tudo aí, gente. Quero logo me livrar dessa pia suja, cheia de louça suja, enfim. E é isso, né? Bora, gente. Então, já lavo a tua louça aí, minha irmã. Lá vai tua louça e também deixar a minha curtida, viu? E também, gente, como é que você achou do vídeo? Se você gostou, se você não gostou, deixa aí uma sugestão. Eu amo as dicas de vocês. Tem cada dica legal. Tem dica, gente, que eu fico só guardando no coração. Porque a minha dica, às vezes, não dá pra cumprir. Por quê, Leila? Porque, às vezes, precisa de dinheiro pra investir em alguma coisa. E é coisa que eu não tenha dinheiro, tá bom, gente? Tô aqui na luta, né? Quem sabe? Assista aí meus anúncios, tá bom, gente? Não pula os anúncios, porque é o anúncio que ajuda a gente a conseguir o pagamento da gente. Então, é muito importante que vocês não pula o anúncio. Assista o anúncio até o final. Eu sei que é chato, né? Ficar assistindo anúncio, mas é pra ajudar, gente. Então, se você quer ajudar, gosta do canal, então assista os anúncios. Não pula nenhum, não, viu? Porque aí vai me ajudar a gerar receita mais depressa pra eu receber meu pagamento. E é isso, gente. E aí, agora tô lavando aí as coisas que não couberam nesse corredor, gente. Porque é muito louco. E aí, tinha esquecido umas panelas ainda, meu irmão. Eu achei que tava toda animada, comemorando que tinha terminado. Tava já dando glória a Deus e aleluia. Aí, me aparece um monte de panelas sujas ainda pra lavar. Minha irmã do céu, eu quase caí pra trás. Mas aí, não, nem posso, né? Eu nem tenho tempo disso, gente. Aí, já peguei, já vim lavando logo, né? Não tem mais o que fazer mesmo. É eu, é eu. Então, é isso mesmo. Então, bora lavar logo essas panelas. Gente, as panelas tá precisando de arear novamente. Tem que separar um dia só pra arear ela. Porque na corrida assim, no dia a dia, não dá pra me arear, não, gente. O tempo é corrido demais. Tem muita coisa pra fazer. Então, não dá tempo, assim, de arear tudo no dia a dia, né? No caso. E daí, tem que esperar um dia pra separar, pra arear tudinho, tá bom? E é isso, gente. Por isso que elas são desse jeito, encarnidas assim. Mas é isso mesmo. Gente, aqui em casa, o serviço é tanto que, muitas das vezes, a gente planeja as coisas e nem dá certo de fazer. Por quê? Porque, gente, é coisa demais, né? Só pra uma pessoa só fazer, só cuidar de duas crianças pequenas, gente. Sem ter a ajuda de ninguém, já é uma grande coisa, né? Você faz tudo pelas crianças dar banho, faz comida, escova a dente, bota pra dormir. E é isso, gente. Faz mingau. E é muita coisa, entendeu? É isso, é. Então, a gente tem que se virar nos 30, nos 20, nos 10, pra dar conta de coisas. Às vezes, tu acha que não vai dar conta, mas Deus te sustenta, te ajuda. Aí, tu vai vencendo. Cada dia, cada dia o seu mal, entendeu? É mais ou menos isso. Cada dia o seu mal, gente. Vai vendo um dia de cada vez, cada hora de cada vez. E Deus vai abençoando, vai guardando, né? Porque senão, gente, não dá conta, não. E daí, eu vou pegar um biscoito, tá nesse pote, que as meninas gostam muito. De vez em quando, tá pedindo uma bolacha pra comer, aí eu já boto esse potinho pra ficar mais fácil e também ficar ao alcance, né? E é isso. E daí, eu deixei essa bancada só assim mesmo, com essa latinha. Eu resolvi botar outras latinhas, gente, também. E daí, eu venho e agora enxergo no chão, joguei um detergente, joguei uma água e hoje eu vou enfregar mesmo, porque tá só a lama esse chão, gente. Tá só a lama, vocês têm ideia? Porque não dá pra ver direito assim no vídeo, gente do céu, mas tá só a lama, credo. Aí, tem que enfregar mesmo, jogar a coisa, jogar água, detergente, passar uma vassoura, enfregar bastante, pra tirar toda a sujeirada, gente, porque cozinha suja, ninguém merece, né? Tem que estar limpinha, gente, pra eventualmente. Quando eu vou fazer comida, que a cozinha tá suja, eu não tenho nem vontade de fazer comida, sabe? Dá uma preguiça de fazer comida em cozinha suja. Do mesmo jeito, fogão, essas coisas, nada sujo em cozinha, né, gente? Porque é nojento, é ceboso o lugar onde a gente faz a comida, a gente tá suja, não tem como, né, minha gente? E é isso. Gente, me desculpa a minha voz, eu já falei, mas vou falar de novo, porque eu tô rouca, né? Não tô bem da garganta, mas tô aqui, né? E agora eu vou botar uma musiquinha, porque pra descansar um pouquinho a voz, né? Depois eu volto com vocês novamente. Eu vou botar uma musiquinha. E aí Eu vou botar uma musiquinha, né? Mas agora eu vou botar uma musiquinha. Então, eu vou botar uma musiquinha. Isso, 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 isso. Eu não posso acreditar que é verdade. Eu tô só surpreendido. Eu tô surpreendido. Eu tô surpreendido. But one day I'll be yours again Life lessons clump one in a dozen The other eleven give something from nothing I'll stick here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could've moved away But now I see what you teach I do believe I always should've stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised it's you Is this really happening? I can't be too sure Or one day I'll be yours again Yeah When may I'll be yours? When may I'll be yours? When may I'll be yours? Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life changes, just open the door One thing's certain, I'll always be wrong Is this with the epony? I can't believe it's true Justice surprises you Is this with the epony? I can't be too Sure But why may I be yours Is this with the epony? I can't believe it's true Justice surprises you Is this with the epony? I can't be too Sure But why may I be yours I can't believe it's true 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 But I can't believe it's true I can't believe it's true Não é só no inverno Não é só no inverno, gente Tanto faz inverno Como verão Eu só consigo dormir Se tiver aí uns 10 cobertor Um lençol Tudo junto, misturado Porque senão eu não consigo dormir Tem que ter, gente Eu não durmo Não consigo Não tem jeito Entendeu O ventilador pode estar em cima Tá gelado Calor Não sei como tiver Mas tem que ter o ventilador E o cobertor E é isso, né, gente Ninguém explica, né Nem eu sei explicar Mas é isso Enfim Bora continuar aqui Nossa faxina E aí, mulher Já deixou o like? Se não deixou, deixa agora, tá bom? E agora eu vou arrumar A cama da Isabel Que é outro lugar Que tá possuído Por bagunça Cheio de pano Meu irmão Que vem tanto pano, não Pano, minha irmã Em cima dessas camas Não sei, não sei Não sei Aí eu vi que A maioria que tava em cima Era sujo E outra maioria E a outra parte Era limpa Aí eu sempre falei que era limpo Sempre falei que era sujo E é isso, gente E agora eu vou aí Dar uma balançada na arena Dar uma ajeitada Nessa coberta E vou arrumar E as meninas continuam aí, gente No meu pé Me ajudando, né Pois é E daí Dizem que quando tu vira mãe Tu nunca mais Tu fica sozinha na vida E é isso Esse ditado É bem verdadeiro mesmo E agora eu já vou Passar o pano Já terminei, né Gente De dobrar as roupas Eu vou passar o pano E depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Tá bom, gente E olha aí a sujeirada Que eu tirei aí, gente De abaixo das camas Misericórdia A bagunça que tá Eu nem passei a façada Eu passei só o rodo mesmo E o meu rodo, gente É pequenininho E é tão ruim Lidar com o rodo pequeno Eu gosto daquele rodo mais grande Meu sonho mesmo É ter um mop, gente Ainda vou conseguir também Um mop É outro sonho Eu sou uma pessoa Cheia de sonho, né Mas Deus vai realizar A quem estiver de acordo Com a vontade dele Eu creio que é isso Pronto, gente Terminei toda a faxina Tô mostrando a minha casinha Pra vocês Aí o quarto Como é que ficou Tudo limpinho Organizado Aí o banheiro Que ficou Limpo Maravilhoso Nem parece mesmo O banheiro Ajeitava Muito pouco Muito pouco Agora tava todo limpinho Graças a Deus Coloquei uma toalha Aí limpinha Pia limpa Tava toda encardida Toda limpinha O banheiro cheiroso É porque cheiro Não dá pra passar pro vídeo E agora Vamos ver como é que tá E é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vou encerrando por aqui Muito obrigada Pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo